No vídeo anterior, explicámos por que razão 3 elevado a menos 2 é equivalente a 1 sobre 3 elevado a 2. Agora pretendo explicar algo muito parecido, mas quero fazê-lo para bases em geral, expoentes em geral. Então vamos pensar no que a elevado a b, ou no que a elevado a menos b, será igual. Sabemos que queremos manter a propriedade que nos diz que, se tivermos uma base elevada a um expoente, e depois multiplicarmos por essa mesma base elevada a outro expoente, apenas iríamos adicionar estes dois expoentes. Então, só para tornar isto claro, queremos manter esta propriedade que nos diz que a elevado a b, a elevado a b, vezes a elevado a menos b, a elevado a menos b, deve ser igual a a elevado a b mais menos b, o que, obviamente, vai ser igual a a elevado a zero. E, desde que a não seja igual a zero, isto será igual a 1. Deixem-me escrever isto para a diferente zero. Então, em geral, a elevado a b, a elevado a b, na verdade vou apenas copiar e colar isto, a elevado a b, vezes a elevado a menos b, copiar e colar, será igual a 1. Então, aqui tem de ser igual a 1. Então, se quisermos pensar nisto, aqui é igual a a elevado a menos b. Vamos dividir ambos os lados por a elevado a b. E iríamos obter a elevado a menos b, a elevado a menos b, mantive as mesmas cores até aqui, tenho de continuar a fazê-lo. a elevado a menos b é igual a 1 sobre a elevado a b. 1 sobre a elevado a b. E vamos apenas rever isto. É muito importante lembrarem-se disto, porque quando veem algo como a base elevada a um expoente negativo, há uma tentação de introduzir um número negativo. Mas um expoente negativo apenas significa considerar o inverso. Então, pegamos no inverso deste número, elevado ao expoente positivo. E acabamos de mostrar que, se quisermos que esta propriedade seja verdadeira, e muitas das propriedades expoentes surgem para ser consistentes com as propriedades antigas, continuando a ser verdadeira à medida que se introduzem novas definições e novas propriedades. E vemos que, se quisermos que isto seja verdadeiro, então, a elevado a menos b deverá ser igual a 1 sobre a elevado a b. E, noutros vídeos, veremos outros motivos para que um expoente negativo seja essencialmente definido desta forma. Vimos que isto é verdadeiro para qualquer a diferente de zero e para qualquer b. Vamos fazer alguns exemplos. E, na realidade, vamos pensar no tamanho destes números. Então, por exemplo, se tivéssemos 5 elevado... E deixem-me introduzir aqui cores novas. Se tivesse 5... Disse que ia introduzir cores novas e não o fiz. Se tivesse 5 elevado a 3, sabemos que isto é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Isto é igual a 125. É um número razoavelmente grande. Agora, quando seria 5 elevado a menos 3? E convido-vos a pararem este vídeo e a pensarem nisto antes de eu vos dar a resposta. Usem o que vos acabei de dizer. Quando seria 5 elevado a menos 3? Bom, vou assumir que pararam o vídeo. Então, isto será igual a 1 sobre 5 elevado a 3. 1 sobre 5 elevado a 3. O que é igual a 1 sobre 125. E isto é muito interessante. 5 elevado a 3 era um número razoavelmente grande. Enquanto que 5 elevado a menos 3 não é um número negativo. Continua a ser um número positivo, mas é um número muito pequeno. É 1 125 avos. Vamos fazer mais dois exemplos. Vamos supor que tinha... Vamos supor que tinha... Vamos supor que tinha menos 1 meio e queria elevar isto a 3. Quanto é que isto vai ser? Bom, é menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio. O que será, obviamente, igual a menos 1 sobre 8. Menos 1 sobre 8. Agora, quanto seria menos 1 meio elevado a menos 3? Elevado a menos 3. Baseado em tudo o que falámos até aqui. E, mais uma vez, convido-vos a pararem este vídeo e a pensarem nisto. Bom, isso seria igual a 1 sobre menos 1 meio elevado a 3 positivo. Acabámos de descobrir quanto é isso. Menos 1 meio elevado a 3 é menos 1 oitavo. Isto aqui deveria ser igual a menos 1 oitavo. Então, será igual a 1 sobre menos 1 oitavo. E isso é igual a quê? Isso é igual a 1 vezes o inverso deste denominador aqui. Então, é 1 vezes menos 8 sobre 1, o que será igual a menos 8. Isto é interessante. Regra geral, quando temos um número cujo valor absoluto é menor do que 1 e o elevamos às expoentes cada vez maiores, esse número vai se tornando cada vez menor. Quando multiplicamos quer 1 meio positivo ou negativo vezes 1 meio vezes 1 meio, a sua magnitude, o seu valor absoluto, vai se tornando menor, menor e menor. Mas agora, quando o elevamos a um expoente negativo, o seu valor absoluto vai se tornando maior, maior e maior. E isso acontece, mais uma vez, porque consideramos o inverso. O aspecto importante que quero realçar aqui é que não devem ver este sinal de menos como quando olham para uma multiplicação com negativos. Reparem, este sinal de menos não mudou o valor do eventual resultado. Obtivemos menos 1 oitavo e obtivemos menos 8. O que ele fez foi mudar a magnitude. Então, isto é menos 1 oitavo. Quando elevámos a menos 3, fizemos o inverso disso, que é menos 8.